A UFPR recebe essa semana o primeiro seminário avançado de comunicação política. O evento é promovido pelo programa de pós-graduação em comunicação da UFPR. São grandes pesquisadores da área e um amplo debate. E o UFPR Notícias de hoje recebe um dos mais respeitados professores e pesquisadores da área na América Latina, da Universidade de Andrés Bello do Chile, o jornalista e doutor em comunicação Felipe Vergara. Muito obrigada pela sua presença aqui, Felipe, hoje. Muito obrigado pela invitação. Bom, e para começar, eu queria saber um pouco qual é o seu objeto de pesquisa. Minha área de investigação, neste momento, está orientada principalmente a lo que são as fake news, como também a área da generação millennials e a que começa agora, as centenas, que se chama. Respecto a las fake news, é como esto está influyendo hoy día en las campañas electorales, que se alimentan mucho de noticias falsas para ser una estrategia propagandística de desprestigio del contrincante. Desde 2013, aqui no Brasil, nós percebemos um grande aumento do interesse pela política. E como que os pesquisadores avaliam esse interesse e se ele é percebido em outros países da América Latina? Sim, o que sim, eu me atreveria a separar entre política e sociedade. Nós temos tenido, em Chile, movimentos feministas muito fortes, de reivindicação feminina, de reivindicação educacional, de exigir acesso à educação gratuita, que em Chile só chega ao 60% da população. Mas são mais bem temas de desafio social, mais que de desafio político. Ainda não tenho visto nas calles gente demandando por uma Constituição que represente os interesses do povo. Sim, por temas que, aunque são políticos, mais bem estão arraigados em uma realidade que afecta a esta geração milenial. Tem equidade de gênero, a abertura ao homossexualismo, debates sobre o aborto, debates sobre o matrimonio homoparental. São os temas que hoje em dia estão muito fortes. Mas de aí, a inclinar-se por uma ideologia política, debatir em os jovens, se eu me considero um socialdemócrata, me considero um fascista, me considero um liberal, esse tema eu sinto que ainda não há chegado. E é aí que eu acho que falta, e eu faço um chamado, falta muito na juventude por profundizar. Uma coisa são nossas demandas sociais, outra coisa é nossa ideologia política, que é o que nos tem hoje em dia bastante confundidos com os governos que temos e os desafios sociais que nós queremos enfrentar. Ou simplesmente asumir que a verdade é que a política, então, é uma ferramenta para o desenvolvimento das nossas demandas sociais, e não ao revés. Na última encosta que se sacou na semana passada, um porcentagem muito alto de os jovens, que teme a falar de política, de política, política. Não de os temas sociais, mas de temas políticos, por vergonha, por ignorância, porque não sabem transmitirlo de maneira mais clara. Eu não sei o caso português, caso brasileiro, tu me poderás aclarar, quanta gente sabe como se chamam os ministros de Estado do atual governo de Bolsonaro. Em Chile eu le pergunto a meus alunos de ciencias políticas e não se sabem os nomes dos ministros de Estado. Então, o tema é um pouco mais além de político, é um tema mais bem generacional e social. Bom, e para fechar, eu queria perguntar qual é o papel da comunicação nesses processos que você falou, e como ela pode ser uma ferramenta para a política nos próximos anos, pensando muito nas redes sociais e nas novas mídias. A comunicação hoje em dia está nas redes sociais. O porcentagem de gente jovem que lê as notícias no diário, por exemplo, é muito, muito, muito baixa. A gente que se informa através de canais de televisão também é baixa através dos notíciários. Tampouco os notíciários te estão aportando hoje em dia muita informação, só te aportam em delitos, em delincuência e não em dados mais relevantes. Tudo se move em torno a as redes sociais. O que tem algo que é muito vantajoso é que é muito democrático. Todos têm acesso a uma rede social. Mas é muito perigosa porque dá cabida, como díamos inicialmente, a qualquer mentira que se transforme em uma realidade. Uma notícia falsa nas redes sociais se transmite seis vezes mais rápido que uma notícia verdadeira. E a gente termina creindo, então, que o que se diz nas redes sociais é verdade. E a convidência, nesse caso, é ver qual é a fonte de informação que há nas redes sociais. Quem está escrevendo isso? Quem está detrás dessa informação? para saber se o que se está dizendo é certo ou não é certo, antes de destruir a alguém por o que supostamente disse. Isso termina transformando-se em um modelo de bullying, a certa pessoa que, possivelmente, nunca disse nada ou foi sacada de contexto. As redes sociais, bem utilizadas, podem gerar uma comunicação e uma inmediatez importante no que está acontecendo no mundo interconectado. Mas isso requere de seriedade ao momento de usá-las e saber que há redes sociais e redes sociais. Que Instagram... Que Facebook... 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 Son redes sociais mais de comunicación amigável, que Twitter é uma rede social mais orientada à informação, que LinkedIn vai mais orientada ao que são temas laborais e saber utilizá-las de maneira correcta. E essa responsabilidade é de os comunicadores. Somos nós os que temos a obrigação de ensinar que uma ferramenta tão poderosa como são as redes sociais têm que ser usadas de maneira correcta, de maneira eficiente. Não usadas assim, se pode não só destruir a uma pessoa, se pode gerar, e há passado no caso chileno, bullying através de redes sociais que têm terminado em suicídios, basando-se em coisas que não são reales. Então, é uma ferramenta muito poderosa e muito delicada, e que a gente não crea que por ter um milhão de seguidores, você é popular. Ou em política, porque você responde todos um like, significa que você vai ganhar uma eleição. As redes sociais não te fazem ganhar eleições, mas se te fazem perder eleições. Uma mala comunicação em redes sociais vai fazer que o seu candidato, que é destruído de por vida, e as redes sociais, a diferença dos diários, não se borram nunca. Bom, Felipe, muito obrigada pela sua participação aqui, por aceitar nosso convite. Esperamos que, quem sabe, numa próxima, venha mais vezes aqui conversar com a gente. Muito obrigada. Muito obrigada para você, para a UFPR Notícias também. Obrigada. Obrigada. Obrigada.